Então, gente, ó, de novo, a gente tá aqui na tela inicial, né? Vou colocar aqui o título, vou colocar aqui, ó, aula... Professor, desculpa, mas pra mim tá pequeno, não sei se pros outros colegas... Pra mim também tá, já ia falar. Pronto, melhorou assim? Sim, obrigada. Pronto, melhorou. Então, aula de, coloca assim, entre aspas, né? Matemática, Nulatex, Nulatex. Pronto, esse é o título da aula, vou colocar meu nome aqui. O professor, vem cá, como é que escreve? Como assim? Que o meu tá aqui, mas... Digitando, né, bicho? Todo branco, eu acho que é... Então, de branco, né? Que o colega quer dizer aqui. Isso, isso, isso. É que eu me esqueci. Ah, você vê aqui, ó. Só podia ser trocadão do Bahia. Ficheiro... Não entendi. Não entendi. Eu não sei mais o que é ver. Pode ir lá, vai provar aí já, né? É, tá reprovado já. Aqui, ó, ficheiro novo de modelo. Aí, você vai clicar aqui e vai aparecer essa tela aqui, ó. Você clica em artigo e ok. Beleza? Tranquilo aí? Sim, professor, já consegui. Ótimo. Então, gente, aqui já comecei aqui o arquivo. Hoje a gente vai aprender a colocar matemática no LaTeX. Na última aula, a gente só viu como é que baixava, como é que instalava e a estrutura, né? Como é que você criava teorema para numerar automaticamente, definição, proposição e assim por diante. Hoje a gente vai colocar matemática. Vamos colocar matemática. Existem, basicamente, três comandos para você colocar equações no LaTeX. Digamos, eu quero escrever essa equação aqui, ó. Vou colocar uma coisa simples aqui por enquanto, ó. Resolva, resolva a equação 2x mais 1 igual a 10. Quero escrever isso no LaTeX. Aí, eu venho aqui, ó. Se eu chegar aqui e colocar... Seção, né? Vou colocar aqui... Inserindo equações. Pronto. Vai aparecer a seçãozinha ali. Posso tirar até esse... Esse abstract daí, né? O resumo. Desapareceu. Inserindo equações. É o meu primeiro tópico. Então, eu quero colocar aqui, ó. Vou colocar aqui no preâmbulo, né? Lembra aí como é que eu crio... Como é que eu crio um comando para... Por exemplo, eu vou colocar assim. Exemplo. Exemplo 1. Vou colocar aqui, ó. Newtel. Isso. Exatamente. Newtel, né? Aí, eu vou colocar aqui, né? O que eu quero escrever para o comando. Então, por exemplo, é x. Quando eu escrevi barra began é x, eu quero que ele digite o quê? Eu quero que ele digite exemplo. Então, se eu vier para cá, para a sessão, gente, ó. Vou compilar aqui. Se eu vier para cá, para a sessão, colocar o barra began. E aí, eu vou colocar exemplo. É x, ó. Ele já leu aqui, ó. É x. Ele já deu o início e o final. Aí, eu vou colocar. Resolva a equação 2x mais 2x. 10 igual a 1. Pronto. Não sei se foi mesmo que eu coloquei lá no... Já esqueci, né? Mas, enfim. É uma equação. Quando eu compilar, perceba que a equação, ó. Ela fica meio que estranha, ó. Aqui, ó. Assim, né? Ele já colocou aqui exemplo 1. Já numerou. Porque eu dei o comando para ele fazer isso. Já colocou o exemplo. Já numerou. E escreveu o texto que eu pedi. Só que essa equação, gente. Por exemplo, ó. Se eu quiser colocar uma fração. 2x mais 10 igual a 1. Pronto. 1 sobre 2. Ó como vai ficar. Estão vendo? Deixa eu aumentar aqui, ó. Para ficar mais. Aí, ó. 2x mais 10 igual a 1. Eu não quero que fique assim. Esse 2 está estranho. Olha o 2 de cá. Olha esse aqui. Meio cursivo. Um negócio diferente. Essa fração também não está do jeito que eu quero. Então, vamos melhorar isso aqui. Como é que eu faço para inserir matemática no LaTeX? É simples. Você usa o comando do dólar. Olha só. Tem essa tecla aqui, ó. No seu teclado aí, ó. Está vendo? O do real, né? A gente chama de dólar, mas poderia ser o real aqui também. É em cifrão. Pronto. O cifrão. Então, se eu colocar essa equação entre o cifrão, olha como ela está. Eu tirei o meio, né? Deixei só um. Vou compilar, gente, ó. Olha como ficou agora. Ficou mais arrumada. Perceba que os espaçamentos entre as parcelas, né? Digamos assim. A igualdade também está todo padronizado. Correto? Mas percebam ainda que se eu colocar aqui um meio de novo, ele vai continuar com a fração estranha. O 1 barra 2. A gente tem que aprender como é que a gente faz fração. Como é que a gente escreve fração. Como a gente escreve raiz. Como a gente escreve limite. Como a gente escreve integral. Como a gente escreve potências, índices. Como é que a gente faz tudo isso. Primeiro passo, então. Vou colocar aqui, ó. Inserindo equações. A maneira mais simples. Acho que eu vou salvar esse arquivo aqui. Vou mandar para vocês no final da aula. A maneira mais simples e corriqueira. Corriqueira. De escrever equações no LaTeX. É usando... É... Usando... Comando... Colocar assim. Dólar. Porque não vai pegar se eu colocar ele aqui. Ele não vai ler. Vai dar erro. Então tem que usar o dólar. É esse cara aqui, ó. Que eu grifei. Todo mundo consegue ver? Essa é a primeira maneira. Vamos, então, aprender uma série de coisas aqui agora. E depois eu mostro mais duas outras maneiras. Vou até colocar assim, ó. Barra. Subset, ó. O uso do dólar. Pronto. Já abriu a sessão 1.1, ó. Já colocou aqui a explicação que eu coloquei. E o exemplo. Primeiro passo, então. Eu não quero deixar essa fração desse jeito, gente, ó. Eu quero que a fração fique em formato de fração. Como é que eu faço? Tal comando entre dólar, a equação entre dólar, está. Eu vou apagar a fração. Para adicionar frações, eu coloco esse comando, ó. Barra. Frac. Barra frac. De fração. Quando eu der o enter, ele vai pedir, ó. Quem é o numerador? Que é a primeira chave aqui, ó. Dentro da primeira chave, você vai colocar o numerador. Eu disse que era 1. E quem é o denominador? 2. Opa. 2. Quando eu compilar, perceba. Olha o que ele fez. Ele colocou a fração. De fato, como ela é. Ok, gente? Alguém não entendeu o comando do frac? Quer colocar a fração? Barra frac. Ok? Sim, professor. Pronto. No caso, esse dólar seria um cifrão, não? Porque dólar é o S. Isso, é o cifrão. Isso. O S de cifrão. Exatamente. Beleza? Beleza. Sempre usa a barra invertida. Sempre a barra invertida. Para qualquer comando que você for dar, barra invertida. Sempre. Você não vai usar... Se eu colocar essa barra aqui, ó. A barra normal. Quando eu for compilar, ele vai escrever o frac aqui. Quer ver? Aí, ó. Barra frac. Está vendo? Ele não lê. Para comando, sempre barra invertida. Beleza? Deixa eu apagar aqui. Não foi. Barra invertida sempre. Corrigiu, ó. Corrigiu. Show de bola. Pergunta. E se eu quero colocar potência? Então, ó. Barra. Began. Exemplo de novo. Ex. Quando eu colocar ex, ele já entende que eu quero colocar um exemplo. Porque eu coloquei o comando aqui em cima. Tá? Coloquei o comando lá em cima. Então, ó. Início e final. Início e final. O que é que eu quero colocar agora? Agora eu quero colocar potência. Por exemplo, eu quero escrever a forma geral de uma equação de segundo grau. Ax ao quadrado mais Bx mais C igual a zero. Como é que eu faço isso? Primeiro passo. Coloca assim, ó. Resolva a equação do segundo grau. Isso. Exatamente, Ricardo. Vou colocar assim, ó. Abaixo. Abaixo. Agora o que é que eu quero, gente? Vou pedir duas coisas. Tudo bem. Ricardo já falou aí que ele quer, ó. Tem que ser entre dólar, né? Tem que ser entre dólar. Então fica A, X. Pra você colocar expoente, é esse chapéu aqui, ó. Coloca o chapéu. Abre chave. Fecha chave. Quadrado. Olha o que ele vai compilar. Ele vai compilar A, X ao quadrado. A potência lá bonitinha. Certo? Mais B, X. Mais C igual a zero. Quando eu compilar, ele vai me dar aqui, ó. Só que a equação não está abaixo. Se eu fizer isso, ó. Como é que eu faço pra saltar a linha mesmo? Quem lembra aí? Barra, barra. Barra, barra. Barra, barra. Pronto. O que ele vai fazer? Ele saltou a linha, mas deixou justificada a esquerda. Eu não quero isso, gente. Eu quero que o texto esteja bonito, né? Bem escrito. Como é que eu faço pra centralizar ele? Alguém pode falar assim, ah, professor, usa aquele comando de centralizar que o senhor falou lá, ó. Esse aqui, centeirinho, né? Centralizou. Mas centralizou tudo, né? Mesmo que eu colocar aqui dentro, ó. Vamos ver se funciona? Acho que não é funcional. Tá vendo? Não funcionou. Não dá certo. Então, gente, é simples. Olha como é simples. Pra centralizar a equação, você coloca 2 dólares à esquerda, 2 dólares à direita. Olha o que ele vai fazer agora. E não precisa nem do barra, barra. Quando você coloca 2 dólares e 2 dólares, ele já entende que é pra saltar a linha, colocar abaixo centralizado. Olha só. Já saltou a linha, já colocou abaixo e centralizou. Se eu tirar 1 dólar de cada lado, vai voltar pra cá, ó. Justificado à esquerda, colado. Aqui, ó. Então, aqui, né? Porque eu não coloquei o barra, barra. Se eu devolvesse aqui o barra, barra, agora ele sim, ele salta a linha. Ok? Então, se eu tirar o barra, barra, ele entende que o texto é um só. Mas como eu escrevi aqui abaixo, a equação tem que ficar embaixo da minha frase. Então, tem que colocar, ó, 2 dólares, 2 dólares. Centralizou. Jogou na linha de baixo e já centralizou. Tranquilo aí, gente? Fração e potência. Ficou tranquilo? Tá bom. Ok. Show de bola. Mesma coisa aqui, ó. Se eu colocasse outro dólar aqui e outro dólar aqui, olha o que ele vai fazer com esse 2x mais 10 igual a meio. Vai jogar pra baixo e centralizar, ó. Percebem? Se quer tirar um pouco do espaçamento de cara, você cola as linhas aqui, ó. Aí ele tira um pouco mais. Opa, não tirou. Nesse caso aqui, ah, porque tem um ponto aqui fora, ó. Tem um ponto aqui fora. Ou até que é assim, ele é chato. Qualquer coisinha fora do lugar, ele compila errado. Ou então nem compila. Quer ver, por exemplo? Você colocou 2 dólares aqui e um só aqui, ó. Quando eu for compilar, ó, dá erro, tá vendo? Fica a barrinha vermelha aqui acusando o erro. Aí quando você for abrir o seu PDF, não vai abrir. Ele abre como arquivo corrompido. Ok? Pronto. Então, fração já sabemos como é que faz. Já sabemos como você centraliza a equação. E como você coloca a potência. Coloca a potência. E se fosse, e se fosse potência fracionária? Se ao invés desse x ao quadrado fosse x elevado a 2 quintos, ó. Então vou colocar assim, ó. Resolva a equação dada abaixo. Vou tirar esse do segundo grau. Colocar dada abaixo. Como é que faz? No lugar do 2, ó. Ficou ax, você colocou o chapéu. Ele vai abrir um... Uma chave e fechar. Dentro dessa chave vai o expoente. Como eu quero expoente fracionário? Isso, ó. Ricardo já colocou ali, ó. Barra frac. Ele vai entender que é uma fração. Quem é o numerador? 2. Denominador? 5. 2 quintos. Olha só. Ele mudou o expoente. Se eu quero colocar um expoente aqui no x, ó. De novo, ó. Chapéuzinho. Abre chave e fecha chave. Quero colocar aqui... 7 quartos. Barra frac. 7 no numerador. E 4 no numerador. Pronto. Olha lá, ó. 7 quartos, ó. Beleza aí, gente? E se for expoente negativo? Mesma coisa, gente, ó. Chapéu. Vou colocar aqui. Chapéu. Sei lá, menos 9. Menos 9. Aí, ó. Ele coloca o expoente negativo. Colocou o chapéu, abriu e fechou a chave? Ele vai colocar o que você... Ele vai colocar o expoente que você digita dentro das chaves. Então, já aprendemos. Fração e potência. E se for índice? Como assim índice? Se você quer escrever, por exemplo... Opa! Professor, essas letras, no caso, são essas variáveis B, X, o C, a gente tem que descrever também? Com o chapéu? Ou não? O chapéu, ele só vai, Leide? Aonde você quer que fique a potência. Por exemplo, aqui, ó. O dois quintos só está no X. Porque eu coloquei o chapéuzinho só no X. Tá vendo? Não, mas as letras... X... Repete, por favor, que passou uma moto barulhenta. No caso, a letra A, X, a gente tem que escrever? Tem que escrever. Tem que escrever. Beleza? É. Ok. Digamos que agora eu quero índice. Eu quero índice. Ou seja, digamos, ó. Vou escrever aqui pra vocês verem. Eu quero escrever essa equação, ó. Resolva... Vou colocar assim. Resolva a equação abaixo. Eu quero escrever isso lá, ó. Yn é igual a X1 mais X2. Por exemplo. Coloca assim. Pronto. Y é igual a X1 mais X2. Pronto. Y é igual a X1 mais X2. Como é que eu faço, gente? É a mesma coisa. Quer dizer, mesma coisa não, né? É pouco parecido com a potência. Só que ao invés do chapéu, eu vou usar o underline. Olha só. Exemplo. Vou usar o underline, ó. Resolva a equação abaixo. Eu quero centralizar e colocar na linha de baixo. Eu coloco 2 dólares, né? 2 dólares e 2 dólares. No meio deles, escrevo ele. Aí, passam a Y igual... X1 mais X2. Como é que eu boto o 1 como índice do X, underline, chaves? 1 mais... X, né? Underline, abre chave, 2. Olha o que ele vai escrever lá, gente, ó. Olha o que ele vai escrever. Exemplo 3, já numerou. Resolva a equação abaixo. Y igual a X1 mais X2. O 1 e o 2 foram como índices. Se você trocar o underline pelo chapéu, vai virar potência. Vai virar potência. Ó. Mas como eu quero índice, underline. Underline. Ó. Show de bola. O que mais, gente? Raiz. Como é que eu escrevo raiz quadrada? SQRT? Isso. Ó, barra. Pegando. Quero fazer outro exemplo. Então, quero escrever raiz. Por exemplo, resol... Vou colocar... Vou colocar aqui... Simplifique, né? Simplifique... A expressão... Vou colocar entre dólares, né? Quero na mesma linha mesmo. Então, A igual... Ó, gente. Barra. SQ. Eu gosto dele porque ele já sugere, gente. Ó. SQRT. Se você quiser continuar escrevendo, ele deixa. SQRT. Deu enter. No lugar desse arg, você vai colocar o argumento. O que é que você quer que esteja dentro da raiz? Por exemplo, 2X mais 3. Quando eu compilar, vai aparecer exatamente isso. A igual a raiz quadrada de 2X mais 3. E pra mudar o índice da raiz? Opa! E pra mudar o índice da raiz? Antes da chave, você coloca um colchete. E nesse colchete, você coloca o índice que você quer. É, por exemplo, eu quero o índice 8. Raiz oitava. Quando eu compilar, ele joga o 8 lá no índice, ó. Parêntese funciona? Parêntese não funciona. Não funciona, quer ver? Olha só. Ele fez. Desconfigurado, tá vendo? Então, só funciona o colchete. Pra esse caso. Pode falar, Leide. Sempre começa com esse símbolo de dólar, essas equações? Sim. Sempre que você quiser escrever, Leide, uma equação matemática, tem que estar entre os dólares. Sempre. Ok. Esse caractere aí, ele é reservado só pra você escrever a equação matemática dentro deles. Se você esquecer um dos dólares, ó, dá erro. Não compila. Quer dizer, compila, mas... No caso, entre. Fica no início e fim, né? Exatamente. Exatamente. Tudo que tá no meio deles, entre os dois, é a sua equação. Ok. Ok? Show de bola. Vamos colocar mais uma raiz aqui. Aliás, vamos misturar tudo. Vamos misturar tudo. Vamos escrever aqui, então, a fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara. Vou colocar assim, ó. Vou colocar assim. Pronto. Vamos enunciar o teorema aqui, ó. Teorema. Então, barra. Novo teorema. Eu quero escrever teo e quero que apareça lá, numerado. Teorema. Não, 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 Paulo. É tranquilo. É prática mesmo. É prática. LaTeX é prática. Então, ó. Barra, vegan. Teo. Ele vai escrever um teorema. Quer ver? Teorema 1 vai aparecer aqui embaixo de exemplo 4. Teorema 1, tá vendo? Vou colocar assim, ó. Vamos enunciar o teorema. Vamos provar a fórmula de Bhaskara. Seja... Vou colocar aqui, ó. Seja... É... AX ao quadrado mais BX mais C igual a zero, uma equação do segundo grau. Para eu... Só que assim, percebam que o que eu estou escrevendo aqui está deselegante. Como assim deselegante? Esse AX ao quadrado mais BX mais C, eu consigo trocar essa... Passando o segundo grau por um símbolo. Que símbolo seria esse? O A diferente de zero. Só que eu não falei que vocês... No teclado não tem diferente. A tecla diferente não tem. Não tem. É maior ou menor. Ao invertir, né? Como aqui é? Maior e depois... Maior que e menor que. Vai ficar diferente. Como é que é, Leonardo? Na programação é exclamação igual. Exclamação igual. Eu nunca usei isso. Eu acho que aqui não vai. Quer ver? Exclamação... Igual. Vamos compilar. Vou colocar assim, ó. X. Só para ver o que aparece. Ele aparece exclamação... E um igual. Aqui, ó. Exclamação igual, tá vendo? Não vai. Gente, vai ter horas que vocês vão ter que recorrer à tabela. O que tem no teclado, você pode usar tranquilamente. O que não tem no teclado, como potências, raiz... Que a gente... É um comando para raiz aqui, ó. O que não tiver no teclado, você vai recorrer a essa tabela aqui, por exemplo, ó. Qualquer manual de LaTeX, você encontra tabelas parecidas com essa. Qualquer manual. Então, por exemplo, ó. Nesse aqui tem... Tem... Deixa eu ver. Símbolo de diferente. Aqui, ó. Já achei. Barra NE. Barra NE. Eu vou colocar lá, ó. Para ficar diferente, ó. Então... Colocar aqui, ó. Com... É equação de globo, né? A... Barra NE. Zero. Ó. Apareceu, ó. O comando para diferente. Com barra NE. Com A barra NE. É diferente de zero. Acho que o NEC também funciona, ó. Barra NEK. Funciona também, ó. Barra NEK. Tá vendo? Eu uso esse. Barra NEK. Mas fica a seu critério. Pode usar barra NE ou barra NEK. Tanto faz. Os dois funcionam. Tá? Então... Prove que... O que é que eu quero escrever agora? Eu quero escrever isso aqui, gente, ó. X é igual a... Menos B... Mais ou menos... A raiz... De B ao quadrado... Menos 4AC... Sobre 2A. Isso é a fórmula de Bhaskara. Eu quero escrever isso. Vamos tentar escrever o código aqui... E depois ir pra lá. Então vai ficar como aqui, ó. Entre dólares, né? X é X mesmo. Igual. Pra colocar essa fração, gente, ó. Eu tenho que colocar aqui um barra fraco. Barra fraco aqui, ó. Aí ele vai abrir um... Um colchê... Uma chave. Dentro dessa chave... Vai o numerador. Vai o que tá aqui em cima, ó. Aí ele vai abrir outra. E fechar. Dentro dessa de cá... Vai o 2A. Vamos fazer isso lá? Aí fecha o dólar aqui, né? Digamos que eu quero centralizado na linha de baixo. Eu quero assim, né? Pra ficar mais elegante o texto. Então vamos lá. Ó. Prove que... Dólar, dólar. Dólar, dólar. No meio deles... Você pode dar espaço pra você quiser aqui no meio deles. Como é que fica? X igual. Vamos compilar. Só pra ver como é que tá ficando. Você pode colocar passo a passo e compilando. Ó. Ele já colocou na linha de baixo. E centralizou. X igual. Agora preciso fazer o quê? Colocar uma fração. Comando de fração. Barra fraco. Barra fraco. Numerador. Denominador. Ó. Quando eu compilar, vai aparecer isso. Opa. É porque tá com letra aqui. Tá com palavra. Eu vou colocar aqui X e Y. Só pra simular. Opa. Quem chamou? Play. Só uma dúvida. Quando a gente coloca barra fraco, qualquer comando, dando enter, ele já entra aí? Não. Você não vai dar enter. Você vai vir nesse... Em qualquer um desses dois ícones verdes aqui, ó. Só compilar e ver ou compilar. Você pode dar um F6. F6 ou F5? Mesmo antes de colocar, no caso, o que você quer descrever? Não. Você pode ser que eu boto barra fraco só. Aí eu já vou lá na palavra compilar, lá em cima, não comando nenhum. Não, porque se você colocar só o barra fraco, sem isso aqui, Leide, ó, ele não vai entender o que você quer, ó. Vou colocar só o barra fraco. Mas pode ser isso, porque você tem que dar enter. Eu tô perguntando assim, porque quando o senhor coloca barra fraco, aí aparece lá naquela caixinha o... Ah, sim, sim, sim. Eu quero fazer essa parte. Sim, ó. Colocou o barra fraco. Apareceu na caixinha, você quer selecionar? Dá o enter. Ai. Ele seleciona. Pronto. Ele seleciona. Tranquilo. Nada. Pronto, gente. O que é que eu quero colocar no numerador? No numerador, é mais difícil de escrever, ó. Porque tem um mais ou menos, tem uma raiz, é difícil. Vamos pro denominador, esse 2A aqui de baixo, ó. Não esquece o numerador por enquanto, coloca qualquer coisa aqui, eu coloco um A, só pra não ficar vazio. E embaixo coloca 2A. Quando você compilar, já ficou 2A embaixo. Temos que resolver o numerador agora. O numerador começa com menos B. Vamos colocar aqui, ó, menos B, menos B. Existe a tecla mais ou menos, mais ou menos, junto, né? No teclado? Não existe. Professor, o símbolo do dólar não tem que estar antes aqui, não? Da palavra fraca, não? É porque tá aqui, ó. Ah, tá cá, no cantinho. Tá aqui, né? Ele lê tudo como se fosse uma linha só. É. Beleza? Se eu diminuir aqui, ó. Ok. Ele vai... Ele vai... Tá vendo? Eu lê tudo sozinho. Percebe? Vou deixar maior aqui pra ele não conseguir enxergar. Tranquilo. É isso mesmo, gente. Tem que tirar as dúvidas. Pronto. Menos B. Não existe a tecla mais ou menos no teclado. Não tem. Quer dizer o quê? Quer dizer que isso deve ser algum comando. Vamos na tabela. Eu não sei. Vamos na tabela. Aí você procura. Aqui são letras gregas. Não vai estar aqui. Letras gregas maiúsculas. Não vai estar aqui, ó. Mais ou menos, ó. Barra PM. Vamos lá. Ó. Menos B. Barra PM. Enter. Pra selecionar. Quando eu compilar, apareceu mais ou menos lá, ó. Agora eu quero a raiz. Qual o comando pra raiz? Barra SQRT. Argumento. O que é que você quer colocar dentro da raiz? B ao quadrado. Vou colocar só o B por enquanto. E compila. Raiz de B. Tá vendo? Eu quero colocar o B ao quadrado. elevado ao quadrado. Vai aparecer o quadrado lá no B, ó. B ao quadrado. Agora ficou fácil, ó. Menos 4 vezes A vezes C. Pronto, gente. Digitou, ó. X é igual a menos B. Mais ou menos a raiz de B quadrado menos 4AC sobre 2A. Pode colocar um ponto aqui no final, ó. Ele acrescentar aqui, né? Vai finalizar e colocar aqui. Tranquilo aí, gente? Sim, professor. Tá muito complicado? Até que não. Não, né? É a questão de prática mesmo. Lá em cima, que só desceu bastante aí. Pra começar a colocar os exemplos. Qual foi a raiz? Ah, aqui. Aqui? Aqui no preâmbulo? Pronto. Você quer escrever um exemplo. E você quer que o LaTeX numere pra você automaticamente. O que é que você faz? Barra New Theory. Na primeira chave, você coloca o atalho que você quer escrever. Eu quero escrever barra Began é X e quero que ele escreva exemplo. Por exemplo, por exemplo, eu quero escrever corolário. Ó, barra New Theory. No primeiro, nas primeiras chaves, eu coloco o que eu quero escrever como atalho. Eu vou colocar couro. Couro. Quando eu escrever couro, barra Began couro, eu quero que apareça o quê? Eu vou escrever corolário. Quer ver? Quando eu vier aqui embaixo e colocar barra Began couro, já me deu o atalho aqui, tá vendo? A setinha azul. Quando eu der Enter, se eu colocar aqui, ó, X, D, 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 Pronto. Debaixo do teorema 1 aqui, ele vai colocar, ó, corolário 1 e escrever, D, 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 que eu coloquei no meio aí, ó. Aí, tá vendo? Corolário 1. Sempre que você quiser que alguma coisa seja numerada automaticamente, você vai fazer isso. Vai no preâmbulo, define o comando e depois usa. Certo. Aí, no caso, se eu quiser, depois desse corolário, colocar um outro exemplo. Pronto, você vem aqui. Ele faz ele lá de novo, né? Não, porque o exemplo você já definiu, ó. Já apareceu o exemplo. Você vem barra Began, opa, barra Began, é X. Que foi o comando que eu defini lá em cima. Vou dar Enter e vou colocar, ó, mais um exemplo. Debaixo do corolário 1, ele vai colocar o exemplo 5, porque parou no 4. Ó. Certo. Exemplo 5. Ele segue a ordem. Uma vez definido, você não precisa ficar voltando pra repetir a definição. Não, eu pensei que tinha que voltar porque tem ali, End, Exemplo. Ah, não. End é porque ele finaliza aquele que você começou, ó. Você começou aqui e finalizou aqui. Esse exemplo. Você quer começar outro, ó, começou, terminou. Quer começar outro, começou, terminou. Pronto. Beleza? Beleza, valeu. Mas aí ele está automático, né, professor, End? Automático. Exatamente, está automático. Ele já vai pelo comando que você mandou ele fazer. Ok? Ok, obrigado. Nada. Bom, acho que todo mundo aqui está familiarizado com cálculo. Então vamos escrever aqueles limites lá. Né? Por exemplo, eu quero escrever... Deixa eu inventar aqui alguma coisa pra gente fazer, ó. Pra gente escrever. Eu quero escrever o limite de f de x, quando x tende a zero pela direita, é igual a fzão... Vou colocar L. Vai L. Pronto. Colocar assim. Eu quero escrever isso lá no LaTeX. Como é que eu faço, gente? Tem um comando pra isso também. Tá? Ah, professor, eu posso escrever LIM? Pode. Mas como é que você vai colocar esse índice aqui embaixo? Não aparece, quer ver? Vamos colocar aqui, ó. Barra. DGAM. Exemplo. Ó. LIM. Vou colocar aqui o underline. 100 dólares, né? O underline, x, seta. Preciso escrever uma seta. Ó. Uma setinha. Você vai lá na tabela. Ah, eu não coloquei as setas aqui, ó. Não coloquei a tabela de setas. Mas essa setinha, gente, ó. O comando pra ela é barra to. Barra to. Ó. X barra to. Zero. Ok? Ó. Vai aparecer lá, ó. Só que, ó, como aparece. Não fica embaixo do limite, como a gente tá acostumado a escrever, ó. Escreve limite, né? E essa tendência aqui, digamos assim, a gente escreve embaixo do nome limite. Aqui não tá embaixo. Né? Tá meio que do lado. Tá um negócio estranho. Então tem um comando pro limite, gente. Tem um comando pra ele. O comando pra ele é fácil. Barra LIM. Barra LIM. Ó. Quando você compilar, ele já escreve o limite, ó. Mas se você quer colocar embaixo subscrito a tendência. Barra LIM. Você vem aqui, ó. LIMITS. MIN. Pode ser aqui, por exemplo, ó. Colocar assim, ó. Pra você ver. Zero. Colocar o zero aqui, ó. Opa, peraí. Tem que ser esse aqui, né? Barra LIM. Colocar aqui, ó. X barra to zero. Vamos ver se ele vai configurar direitinho. Aí deixa do lado, ó. Eu não quero que fique assim. Tem que ter o comando pra colocar embaixo. Vamos ver se assim vai. Foi, ó. Tá vendo? Quero colocar embaixo, exatamente. Então, gente. Qual foi o comando? Vamos apagar aqui de novo. Ó. Zero. Isso, ó. Barra LIM. Barra LIMITS. Quando você coloca barra LIM. Barra LIMITS. Você tá pedindo que o... A tendência, digamos assim, né? Pra onde X tende. Fique embaixo do limite. Colocar o X. Barra 2. Zero. Zero. Agora eu quero colocar zero pela direita. Isso, ó. Ricardo já colocou no chat ali, ó. Vou colocar aqui um expoente. Abrir um cochete. Uma chave. E colocar mais. Ele vai colocar lá, ó. Zero mais, ó. Tá vendo? Limite quando o X tende pra zero pela direita. De quem? Vou colocar aqui, ó. F de X. Igual a L. Pronto. Aí, ó. Ele escreveu o limite. Escreveu o limite. Ok? Beleza. E a integral? E a integral? A mesma coisa. Limite é barra LIM. Integral é barra INT. Barra INT. Se você colocar só o barra INT, é a integral indefinida. Integral, ó. De 5X DX. Ó lá, ó. Integral de 5X DX. Colocou. Mas eu não quero a integral indefinida. Eu quero calcular a integral definida. Então, ó. Barra INT. Underline mínimo elevado máximo, ó. Escolhi esse. Limite inferior, eu quero colocar zero, por exemplo. Colocar de A até B. De A até B. O que é que ele aparece lá agora? Aparece no limite de integração, ó. Ok? Pronto, gente. Assim que a gente faz essas operações de matemática. Vamos colocar, então, agora uma equação um pouco mais complexa. Vamos colocar a derivação. É... Aí, ó. Ah! Entendi o que... O que o Ricardo está falando ali, ó. Ele quer que a gente coloque a identidade trigonométrica. A identidade fundamental, por exemplo, né? Ele quer que a gente coloque isso aqui, ó. Professor, clica em ocultar aqui essa barra só. Essa daqui, né? É. Você não fica rastando. Obrigado. Então, ó. Seno quadrado de X mais cosseno quadrado de X igual a 1. Existe também um comando para as funções trigonométricas. Existe um comando para elas. E é simples. É simples, ó. Vou colocar assim, ó. Vou colocar como um exercício, né? Exemplo. Barra. Legão. Existe. Vamos colocar assim, ó. Vamos provar a identidade trigonométrica. Identidade fundamental trigonométrica. Tem que ser maiúsculo porque... O nome próprio, né? Então, fundamental trigonométrica. Entre 2 dólares, né? Pode colocar na mesma linha que não tem problema. Então, ó, gente. Para colocar o seno, é barra sim. Barra sim, ó. Dá um espaço. Eleva ao quadrado. X. Olha o que ele vai escrever. Seno quadrado de X, ó. Mais cosseno. Cosseno é barra cós. Quadrado de X. Ó. Igual a 1. Quando você compilar, tá aí sua equação. Ok? Tá, isso é a equação. O que mais? Vamos ver um exemplo mais complexo. Vamos ver um exemplo mais complexo. Eu quero escrever isso aqui, ó. Eu quero escrever derivada parcial da função F que fez cálculo... Fez isso aqui em cálculo 3 ou 4 aqui no IFBA. Derivado parcial é cálculo 2 ainda. Cálculo 2? É porque o meu curso foi diferente. O meu curso cálculo 1 era só limite derivada. Cálculo 2 era... Cálculo 2 era integrais. Cálculo 3, equações diferenciais, séries e sequências. Cálculo 4 era várias variáveis. e cálculo 5 era variáveis complexas. Era diferente. Pronto. Então, seu 3 é o nosso 4. Seu 4 é o nosso 3. E variáveis complexas são variáveis complexas. Aí, ó. Muda, muda. De faculdade, de faculdade, muda, né? AB coloca assim, menos F de AB sobre H. Pronto. Quero escrever isso. Quero escrever isso. Então, ó, gente. Primeiro passo é você tentar ver os comandos devagar. Quando você tiver um pouco mais de experiência, você vai conseguir escrever com a assuntura de vez. Mas, por enquanto que está no começo, vai fazendo passo a passo. Primeiro, coloca essa fração. Para colocar a fração barra frac. Vamos colocar lá? Ó. Professor, inclusive, eu não tenho muita experiência em nada aí, não. Eu estou observando o seu fazer e não estou fazendo quase nada lá no meu. Aí, depois, eu vou disponibilizar tudo aí para a gente acompanhar depois, né? O vídeo, tranquilamente. Eu também. Não estou fazendo o que eu ficar tentando fazer e me atrasar tudo. Tranquilo. Não tem problema, não. Eu vou disponibilizar o vídeo, sim. Beleza? Fração. Aí, como você não sabe colocar esses símbolos, não tem no teclado o símbolo de derivada parcial. Não tem. Você tem que procurar em uma tabela ou em algum lugar aí do latex, você tem que procurar. Não tem. Então, o que é que eu vou fazer? Como eu não sei colocar ele, eu vou colocar aqui x e y. x e y. Só para ver que vai colocar a minha fração. De fato, colocou... Ah, faltou o exemplo, né? Faltou o exemplo, gente. Pronto. Agora vai. Vou colocar como exemplo oito, né? Pronto. Ele colocou a fração. Mas eu não quero x sobre y. Eu quero f sobre x. Digamos. Então, vamos procurar esse símbolo aqui, ó. Derivada parcial. Deixa eu ver se vai ter nessa tabela aqui, ó. Que eu coloquei. Aqui, ó, gente. Barra parcial, né? Isso. Barra parcial. Alguém fez alguma pergunta no chat? Eu não consegui ler. Se alguém puder ler para mim, eu agradeço. Barra parcial F. O Jean que perguntou, professor, qual é o nome do site que dá para fazer essa atividade? Já colocaram aqui. Pronto. Obrigado aí, gente. Valeu. Ó, gente. Barra parcial F. Barra parcial X. Eu quero que apareça derivada parcial de F derivada parcial de X. Vamos compilar? Compilou. De fato. De fato. Barra parcial F barra parcial X. Agora, eu quero calcular isso num ponto. O ponto tem coordenada B. Então, ó. Tiro da fração. Não quero mais na fração. Quero ele flutuando ali mesmo. A vírgula B. Vai fazendo e compilando, gente. Tá aprendendo, vai fazendo e compilando. Ele escreveu. Certinho. Igualdade, que é o que eu quero. Agora vem outra fração. Ou vem um limite, né? Vem um limite. Então, barra lin. Ó. Underline limits. Eu quero que o H vá para zero. A setinha é como mesmo? O comando? Barra to. Barra to. Pronto. Zero. Vamos ver o que aparece? Apareceu, ó. Limite quando o H tende a zero. Agora eu quero uma fração, ó. Uma fração. O numerador... Deixa por último, que é mais difícil. Faz logo o numerador. Então, ó. Barra to isso aqui. Agora, barra frac, né? O numerador eu não sei. Coloca D. Qualquer coisa. Só para não ficar vazio e não dar erro. E aqui embaixo é H. Vamos ver como é que vai ficar? Pronto. Ficou D sobre H. No lugar de D, eu tenho que colocar o quê? F de A mais H, vírgula B. É fácil. F... Abre parênteses. De A mais H, vírgula B. Menos F de A, B. Fechou. Olha lá, gente, ó. O que eu queria mesmo, ó. Deixa eu aumentar aqui. O que eu queria mesmo, ó. Excelente, como diz Gustavo. Beleza? Maravilha. Agora, o mais difícil. Se fosse assim, ó. L igual a raiz... De A mais raiz. De A mais raiz de A. Três pontinhos. É uma sequência infinita de raízes. Uma dentro da outra. Como é que faz isso? Vamos lá, vamos tentar. Outro exemplo. Colocar assim, barra, vegan, ex. Colocar assim, ó. Um enunciado qualquer, só para não ficar vazio, né? Simplifique a expressão. Vou colocar 2 dólares, 2 dólares. Quero centralizado na linha de baixo. Como é que eu faço? Então, primeiro passo, A igual... Barra, S, Q, R, T, raiz, né? De A. Vai aparecer só uma raizinha de A, gente, ó. Raizinha de A. A outra raiz, eu quero dentro dessa raiz aqui de fora, ó. Eu quero dentro. Então, eu vou colocar esse comando dentro das chaves. Então, mais, barra, S, Q, R, T, A de novo. Olha o que vai acontecer. Ó, a raiz de A aqui, ó. Ficou dentro da raiz maior. Se eu quero que a outra raiz de A fique dentro da segunda raiz, eu coloco o comando dentro dos parênteses, dentro dos colchetes aqui, ó. As chaves, perdão. Então, mais, barra, S, Q, R, T, A. Ó, tá vendo? Agora eu quero colocar três pontos. Se eu colocar aqui, gente, ó, mais um, dois, três pontos, não fica bom, quer ver? Geralmente, pra esses três pontos, a gente usa um comando. Que comando é esse? Três pontinhos. Barra dot. Isso, barra sedotes, né? Aqui, ó. Barra sedotes. Ele aqui, ó. Pra quem não conseguiu ver. Porque o barra dot, ele fica embaixo. Se eu usar o sedotes, ele deixa um pouquinho mais alto. Ok? Então, eu vou colocar aqui, ó. Apagar os três pontinhos. Colocar barra sedotes. Pronto. Ó o que ele vai fazer agora, ó. Percebe que ficou um pouco mais alto? Ó como estava antes. Ó como estava antes, ó. Perceba aqui o pontinho, ó. Quando eu compilar, vou até aumentar. Vou deixar só aqui, ó. Vou compilar pra você ver. Abaixou. Eu quero lá em cima um pouco mais, ó. Pra ficar mais organizado. Vamos compilar. Ok? Beleza, gente? Já foi limite integral somatório. E se for somatório? Já viram, né? Quem estudou aí... É o Barraquim. Isso. Quem estudou aí... A parte de séries, né? Nesse semestre. Isso, mas os mais veteranos. Mas não precisa você ser... Veterano pra entender, né? Tem aquele somatório lá, assim, ó. Somatório de uma... Uma série, por exemplo. Uma série de potência. Vai levando a N. E N é igual a 1. Até infinito. Pronto. Coloca assim, ó. S igual a isso. Vamos lá. Vou colocar assim. Barra. Began. Exemplo. Quero colocar aquela... Aquela expressão lá. Vamos lá. Então, como é que é, gente? Ó. Barra sum. Ó. Barra sum. Tem esse simples aqui de cima, ó. Que é só o somatório. Sem índices. Mas eu não quero só o somatório sem índice. Eu quero botar os índices. Então, eu vou apagar isso aqui. Vou colocar o barra sum. Já me deu aqui o atalho, ó. Mínimo e máximo. Mínimo e máximo. Ó. Vou escolher esse. No mínimo, eu vou colocar zero. E em cima, eu tenho que colocar infinito. Mas não tenho no meu teclado infinito. Não tenho no meu teclado infinito. Como é que eu faço? Estamos naquela tabela lá. Será que tem o símbolo de aqui, ó? Barra infinito. Vamos lá. No lugar do N, eu vou colocar a barra. Quando eu compilar, ele bota lá o infinito. Beleza? Então, A elevado a N. Pronto. Escreveu aí o somatório. E conjuntos numéricos? Conjuntos numéricos faz como? Se eu quero fazer assim, por exemplo, ó. Quero fazer assim, ó. Seja... Quero escrever isso. Seja F... Coloca assim. De N naturais, né? Pra R. Reais. Dada por... F de N igual a N ao quadrado mais... Coloca aí N ao quadrado menos 2. Pronto. Essa função aí. Problema... Isso aqui a gente já sabe fazer. Isso aqui tá o quê? Só colocar dó F de N igual a N ao quadrado menos 2. Dó. Vai aparecer isso? Agora, isso eu não sei. Isso aqui eu já sei. Barra 2. Que é barra 2. Mas não sei esse e não sei esse. Pra conjuntos numéricos, gente, a gente usa esse comando aqui, ó. Barra MET. BB. E entre as chaves eu coloco a letra que eu quero. Eu não quero naturais? Se eu colocar um N aqui, ó. Vai ser uma barra, né? Não é o contrário, né? É a barra invertida, né? Do tio também. Isso. Beleza. Show de bola. Então, gente, como é que a gente vai fazer, ó? Barra. Pegar. Colocar teorema, pra variar um pouco, né? Teorema. Não, é um teorema, mas só pra vocês irem ver na numeração, né? Seja. Aí eu vou colocar entre dólares, né? F. Dois pontos. Ó. Barra. MET. BB. Será que eu não cadastrei o pacote? Deixa eu ver aqui. BB. B. R. Deixa eu ver se ele vai compilar. Não compilou. Qual o problema? Tem o H aqui, sim. Rapidinho. Deixa eu ir num arquivo aqui, ó. Por exemplo, esse. É, tá certo. Acho que tá faltando algum pacote aqui. Vamos ver que pacote é que tá faltando. Tá. Tá. Esse bando de pacote aqui é pra cor. Aqui são os comandos de definição. Aqui é pra colocar gráfico. Ah, esse aqui, ó. Use Package. AMS. MES. Vamos ver. Se eu colocar esse pacote aqui, ele vai compilar, ó. Deixa eu apagar isso aqui primeiro, né? Eu mando os pacotes pra vocês que vocês têm que usar, tá? Eu posso até mandar o preâmbulo pronto. Isso são coisas que vocês vão... Vai ser a história do preâmbulo aí. É, o preâmbulo tem bastante coisa aí, senão ele... Vamos ver se vai agora. Pô, ele não tá reconhecendo. Então, não é isso ainda. Vamos ver o que que é. Falta alguma coisa aí. Não é esse aqui. Não é esse pacote. Não é esse pacote. Ah, aqui foi, ó. Olha lá, ó. É esse pacote aqui, ó. AMS Sim. Ah, pra ler o símbolo, né? Pra ler o símbolo. Então, aqui, gente, ó. Vou apagar aqui de novo. Vou apagar. Vou apagar esse aqui. Deixa quieto. Quero colocar o R caligráfico. R caligráfico não, né? O R de números reais. Ou N de números naturais. Como é que faz? Barra. MES. BB. Já vai ler lá, ó. N. N maiúsculo. Ó. Falta o dó lá. Não compila, tá vendo? Ele não compila. Coloca o N normal. Falta o dó. Ó. Ó lá, ó. O N como ficou de natural, tá vendo? Professor, rapidinho. Pode falar. O senhor pode... É porque eu tô acompanhando junto com o senhor, né? Uhum. Será que o senhor pode me informar quais foram os pacotes que foram instalados? Esses aqui, ó. E os package AMS MES. E o AMS SIM. Coloca esses dois. Vou colocar no chat aí. Acho que fica mais fácil. Certo. Você tenta copiar e colocar lá no seu tag. Esses dois pacotes aí, ó. Então, barra T.U. de novo. Ó, barra MES BB. Agora eu quero R. Ó, gente. Ele vai colocar F de N em R, tá vendo? Dada por... Entre dólares, né? F de N igual a N chapéu quadrado menos 1. Pronto. Pronto. Ele escreveu o que eu queria, ó. Escreveu o que eu queria. Ok? Pronto. Acho que... Acho que agora talvez só falta falar um pouco sobre união e interseção. São símbolos também que você encontra naquela tabela, ó. Cadê? Aqui, ó. O união... O grande, né? Tem uma união maior do que a outra. Você pode colocar aqui, ó. É, só que um funciona assim, Ricardo. É isso mesmo. Funciona assim. Bicap pra união. E Bicap pra interseção. Por exemplo, você quer escrever assim, ó. Pronto. Deixa eu ver se aqui tem um símbolo de vazio. Vazio. Acho que não tem, né? Não tem o símbolo de vazio. Tem também a interseção menor, né? Só cap. E a união menor. Essa tabela, você vai disponibilizar? Pra você ver se os lasche, eu acho. É não o símbolo de vazio, não? Cadê ele? Esse aqui? Acho que o vazio... Não, acho que o vazio, ele é mais assim, né? O traço dele é maior, assim, ó. Mas não tem problema, não. A gente pode usar esse aqui improvisado, porque eu não lembro agora qual o símbolo de vazio. Essa tabela aqui não tem. Mas a tabela, Leonardo, posso mandar essa aqui pra vocês. O Ricardo tá mandando aqui, ó. É, empty set. O pessoal tem como disponibilizar no grupo, né? Tem, tem. Só que naquelas apostilas que eu coloquei lá no Ava, tem essas tabelas também. Tá bom. Se você sentir em fato de algum símbolo... Beleza? Beleza? Qualquer tabela, qualquer apostila de LaTeX, no final dela, geralmente no final, tem as tabelas de símbolos, porque você não vai decorar tudo. Você vai memorizar aquele que você mais usa. Por exemplo, não sei qual foi a última vez que eu usei o símbolo de vazio. Não me lembro mais. Aí eu tô improvisando aqui agora, ó. Me deu uma ideia de escrever que, sei lá... Escrever que naturais, interseção... Naturais não, né? Se não ficar... Reais... Vou colocar assim. Naturais... Interseção... Com menos um, dois... Menos um, menos dois, por exemplo... É igual a vazio. Me deu uma... Improviso mesmo, né? Ah, quero escrever assim, pra usar símbolos novos. Mas podemos fazer de outro jeito, ó. Podemos colocar aqui... Aqui é o barra empty set. Pronto. Me ajuda aí. Barra empty... A-M... Não, A-M... É, é M... É empty... Ah, beleza, aqui. Empty set. Vamos ver? Isso, faz sentido, né? Isso, ó. Beleza, beleza. Vamos usar ele aqui, então, ó. Vou colocar aqui, ó. Barra, mess, bb... N... Que é a interseção. Interseção é barra cap ou barra cup? Vamos ver, ó. Barra cap. Interseção. Então, ó. Barra cap. Vou colocar aqui... Ah, sim! Uma coisa que eu não falei, né? Já que eu coloquei aqui... Coloquei aqui... Cadê? Apagou, foi? Apagou. Já que eu coloquei aqui, gente, ó. N... Interseção com menos 1, 2. Se eu colocar chaves, não vai aparecer. Quer ver? Não aparece, ó. Chave... Menos 1, 2. Não vai aparecer. Tá vendo que não aparece? Como é que eu resolvo isso? Eu coloco uma barra aqui, gente, ó. E uma barra aqui, ó. Barra invertida, chave. Barra investida, fecha chave. Ó o que vai acontecer agora. Ele leu as chaves. Ok? Então, no LaTeX, chave é pra você colocar um comando dentro dela. Se você quer que a chave apareça, coloque uma barra invertida antes. Exatamente. Chave é um símbolo reservado. Beleza? Então, cap, isso aqui é igual a vazio. Barra empty set. Show de bola. Ó lá, ó. Naturais interseção com... Opa, menos 1, menos 1, menos 2, né? Que com 1, 2, é seu 2. Beleza? Aqui a ordem melhor ainda seria menos 2, menos 1, né? Pra não ter... Erro matemático. Ok, gente, ó? Show de bola. Vamos centralizar isso só pra ficar com um exemplo aí. Bom, mas já que a gente tá chegando pro final da aula, eu quero falar sobre uma outra maneira de escrever equação. Porque essa não é a única. Porque, digamos que, por exemplo, eu queira numerar essa equação aqui, ó. Seno quadrado de x mais cosseno quadrado de x é igual a 1. Então, gente, memoriza uma coisa. Eu quero escrever equação... Ou corrente, né? Como foi essa A aqui da raiz. Na própria linha do texto. Ou centralizada abaixo. Eu uso dólar. O símbolo do dólar. E se eu quiser numerar essa equação? Esse comando não faz isso. Ele não numera. Não numera. O comando pra você numerar é esse aqui, gente. Eu vou voltar aqui. Eu vou voltar aqui. Eu vou voltar aqui, ó. Ao invés de colocar isso aqui entre dólares, eu vou apagar os dólares. Vou apagar. Obviamente, se eu for compilar aqui, vai dar erro. Porque eu tirei os dólares. Isso aqui é uma coisa matemática. Olha como ficou, ó. X menos B, mais ou menos. Negócio estranhão aqui, ó. Tá errado. Já sinalizou pra mim aqui de vermelho. Ó. Tá pedindo pra inserir o dólar. Percebem? Aí pra inserir o dólar. Mas eu não quero, porque eu quero numerar a equação e o dólar não faz isso. O que é que eu faço? Eu vou selecionar a minha equação. Vou dar um CTRL-C nela pra copiar. E vou apagar. Apaguei a equação. Se você quer numerar a equação, gente, você vai usar esse comando aqui, ó. Barra. Began. Equation. Dentro do Equation, você coloca a sua equação. Só fiz copiar e colar, né? Ele centralizou a equação e numerou. Chamou de 1. Se eu usar o Equation novamente, por exemplo, aqui, ó. No seno quadrado mais cosseno quadrado igual a 1. Exemplo 7. Vamos lá. Vou apagar o dólar. Vou apagar o dólar. Eu quero que a equação esteja centralizada e numerada. Barra. Begin Equation. Joga lá. Numerou como 2. Numerou como 2. Mas, digamos que você usou o Equation e desistiu de numerar ela. Você foi digitando o seu texto e percebeu que você não usou essa equação para nada. Não citou ela. Não fez referência a ela. Então, como é que você faz para apagar? Volta aqui no Equation e coloca um asterisco. Vai desaparecer o 2 aqui. Quer ver? Desapareceu. Ele permaneceu com a equação centralizada, mas tirou a numeração dela. O dólar, ele permite que a equação esteja na mesma linha da sua frase. O Equation, não. O Equation só permite a equação centralizada na linha abaixo. Professor, sobe aí um pouquinho, por favor. Vamos lá. Aonde você quer que chegue aqui? No Equation, que você colocou aí a primeira vez. Ah, pronto. Ótimo. Tem algum pacote instalado ou não, né? Não precisa. Não precisa. Ah, tem que tirar o dólar, né? Tem que tirar os dólares. Porque o Equation, ele já entende que é ambiente matemático, automaticamente. Certo. Por isso que deu erro. Beleza? Beleza? Gente, isso é uma questão de gosto. Eu, particularmente, não uso o Equation. Ah, professor, mas quando tu quer numerar uma equação, tu faz o quê? Gente, eu falei que tinham três comandos. O primeiro foi o dólar, mas o dólar não numera. O segundo foi o Equation. Ele joga na linha de baixo e numera. Eu uso, para numerar equações, um comando chamado ECHNAHRAI. Por que eu uso esse ECHNAHRAI? Porque esse ECHNAHRAI, você pode colocar várias equações dentro dele. O Equation, não. Por exemplo, eu quero escrever isso aqui, gente. Quero escrever isso aqui. Exemplo. Vou colocar aqui doidão, só para a gente entender. Simplifique a equação Coloca assim, a função. Melhor, né? A função. Coloca assim, f de x igual a 2x mais 2 sobre x ao quadrado menos 9 vezes x mais 3 sobre x mais 1 Quero colocar isso. Aí você vai aqui, ó. Solução. Você vai resolver. É um exemplo que você... Digamos que você colocou no seu TCC esse exemplo e você vai resolver. Como é que faz? f de x igual 2x mais 2 sobre x ao quadrado menos 9 vezes vezes x mais 3 sobre x mais 1 O Equation te permite fazer isso aqui, ó. Colocar uma igualdade embaixo dessa. E continuar aqui, ó. Sem precisar repetir o f de x. Se quiser repetir, pode. Mas não precisa. Colocou 2 em evidência, né? Aqui fica x mais 1 fator é o x menos 9 Você quer escrever agora x mais 3 que multiplica x menos 3 Vai colocar aqui x mais 3 Vai colocar aqui x mais 1 Vai cortar isso aqui, né? Depois a gente vai ver também como é que faz isso no TEC E vai cortar isso aqui Sobrou o quê em cima? Sobrou 2 sobre x menos 3 Você quer escrever isso no TEC? Você quer escrever isso lá? Vamos lá. O Equation não vai fazer isso Não vai fazer isso Como é que faz, então? O terceiro tipo de comando é o Ecnahai Ó, barra Began Ecnahai Ó ele aí, ó Aí você vem Simplifique Coloca assim Coloca assim, peraí Barra Began Exemplo Vou fechar aqui E vou colocar o final do exemplo depois aqui, ó Pronto Fica aqui na Rai, né? Exemplo, né? Simplifique Que a função F de x Igual Parra frac, né? Numerador foi 2x mais 2 Denominador foi x ao quadrado x ao quadrado menos 9 Vamos ver o que vai aparecer Deixa eu tirar aqui na Rai por enquanto Só pra Só pra Ficar claro, né? Ó lá, ó Cadê? Cadê o exemplo? Não compilou, não? Ah, ficou no exemplo 9 ali Ah, coloquei depois no final do documento Não pode Tem que ser antes do end documento, né? Eu já ia perguntar isso pra você Simplifique Simplifique A função F de x Igual Barra frac Ficou 2x mais 2 Sobre x quadrado menos 9 Vamos compilar Pra ver como é que fica Ó lá, ó Só que eu coloquei um parênteses lá, né? Então eu vou colocar um parênteses aqui também Perceba uma coisa aqui agora, gente Ó Ó que negócio feio Ó, gente O parênteses ficou menor do que a fração Aparentemente, ó É um negócio estranho Né? Então Deixa eu ver se ele vai me descer aqui Vai, ó Ó, gente Um outro comando É o seguinte, ó Perceba que aqui a fração tá pequena, ó Você vê que o f de x tá maior que a fração Então o comando pra você aumentar o tamanho da fração É ao invés de usar frac Você usar defrac Defrac Ele aumenta, ó Só que ele aumentou a fração E os parênteses ficaram desproporcionais, ó Fica feio O que é que você faz? Do lado do parênteses coloca um barra left E do lado do último parênteses um barra right Olha o que ele vai fazer, gente, ó Vou compilar Ele aumentou os parênteses Quando você coloca barra left, barra right Ele coloca parênteses do tamanho proporcional da equação Ok? Então vezes Vou colocar aqui um c dot, né? Outro, né? Ó, barra left, barra right A gente dá aqui, ó, atalho, ó No meio do left, right Pode dar o tanto de espaço que quiser Pra escrever, pra não se atrapalhar Barra defrac Pra ficar uma fração maior X mais 3 X mais 1 Quando eu compilar aqui, ó Vai aparecer o produto, ó Tá vendo? Aí você vai resolver Então, ó Vamos resolver O exemplo Acima Qual que é que eu vou usar? Vou usar o barra O begin aqui na raio É que na raio Então, gente, ó F de X Vou copiar e colar isso aqui, ó Sem os dólares Sem os dólares Ah, não O ecna raio aceita o dólar Aqui não aceita o equation Aqui tem que ter dólar Não precisa não Deixa eu ver Deixa eu tirar o dólar aqui, gente O ecna raio não precisa de dólar Isso, ele não precisa de dólar Não precisa, tá? Não precisa usar o dólar Beleza Perceba que o ecna raio também numera, ó Ele numera Vou deixar numera Por isso que eu não uso o equation Aí confundi agora, ó O equation Ele não precisa de Do cifrão, né? Do dólar O ecna raio também não precisa Mas o comando que a gente vai ver amanhã Que é o array O array Exige que você use O dólar Ele exige Vamos ver que o array é usado pra fazer tabela Matriz Esse tipo de coisa Mas por enquanto Vamos ficar aqui no ecna raio No ecna raio Não precisa usar o dólar Vamos ver que no array Amanhã Vamos precisar usar o dólar Mas no ecna raio Não precisa Ele já compilou aí Deixou numerado Deixou numerado Agora eu quero colocar Uma igualdade Embaixo dessa, gente O que é que eu faço? Você vem aqui na igualdade Do lado esquerdo dela Coloca o ecomercial E do lado direito Também Ele vai entender Que você quer colocar Essa igualdade Como se fosse um Uma coisa fixa Você vai fixar ela Vai colocar aqui Barra, barra Tá pedindo pra saltar uma linha Na linha de baixo Você coloca Ecomercial Igualdade Ecomercial Vou escrever qualquer coisa Aqui, ó Ele vai entender Que a igualdade Tem que ficar Embaixo da igualdade Tá vendo? Se você tirar O ecomercial Não funciona Ó Vai ficar tudo Em uma linha só Como eu pedi pra saltar uma linha Aqui Ele vai mudar, né? Coloca uma linha de baixo Só que não vai ficar Desalinhado Desalinhado Quando você colocar o ecomercial Aí ele alinha de novo Ó Igualdade Embaixo de igualdade Vamos colocar aqui A segunda A segunda fração Que a gente colocou, né? Botamos o 2 Barra left Barra right Barra frac Foi x mais 1 Sobre x mais 3 X menos 3 A fatoração ali X mais 3 Que multiplica X menos 3 Pronto Vamos compilar Pra ver como é que ficou Falta de cá ainda, né? Então barra c dot Simul de multiplicação Se não quiser Não é obrigatório Esse aqui, né? Barra left Barra right De novo Barra frac X mais 3 Sobre X mais 1 Ó lá, ó Ele deixou a igualdade Embaixo da igualdade E colocou aqui as equações Simplificou essa aqui, né? Simplificamos essa Aí vai cortar o x mais 1 Com x mais 1 Com x mais 3 Com x mais 3 De novo, ó Salta a linha É comercial Igualdade É comercial Ele vai colocar uma terceira igualdade Embaixo aí, ó Ficou quem? Barra de frac 2 Sobre x menos 3 Pronto Mas aí surge a pergunta Porque No 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 equation Ele numera a equação Se eu não quero numerar Eu acrescento um asterisco A mesma coisa Não é que na raiz, gente Ó Não quer numerar Usa o asterisco Usa o asterisco Ele vai tirar a numeração Quer ver? O 3, 4 e 5 Vai desaparecer Mas Surge a pergunta Porque no equation Ele só pega uma equação Não pega as três assim Alinhadas, né? E se Eu quiser numerar Essa primeira E essa Essa última E não quiser numerar A do meio O que é que eu faço? Você chega aqui, ó Na segunda equação No final dela Coloca Barra No number Não numere Ele vai excluir o 4, ó Ele apagou a numeração Da segunda Percebem? Digamos que pra mim Seja importante Apenas a forma simplificada Dessa equação Então também não quero Numerar a primeira Então eu venho aqui, ó É comercial A equação acaba aqui Barra Right Fechou parênteses Eu não quero numerar a primeira Barra No number Ele vai apagar o 3 Vai colocar pra cá, ó Aí, ó Só numerou a última Não quero numerar Nenhuma delas Asterisco Asterisco não é que na raio Asterisco não é que na raio Não numera nada Mas quero numerar só uma Onde eu não quero numerar Eu coloco o meu number Beleza, gente? Tranquilo aí? Professor, então No caso Onde não quer numerar Tira o asterisco Não Se você colocar o asterisco Ele vai Ele vai Ele vai tirar a numeração De tudo Aqui, ó Vou apagar o meu number Daqui Vou apagar os no number Olha só, Leide Como é que na raio Ele numera tudo Se eu colocar o asterisco Claro, se colocou no início Tem que colocar no fim também, né? Barra beiguinha aqui na raio Barra end aqui na raio Ele tira tudo, Leide, ó Apagou tudo Mas eu não quero que apague tudo Eu só quero que apague um ou dois Por exemplo Eu quero que apague a numeração Da primeira equação aqui, ó Da primeira Eu não quero que numere ela Porque eu não vou usar a numeração Eu venho no final da equação E coloco barra No number Ou seja, não numere Não quero que numere Quando eu compilar, Leide, ó Isso, ó Perceba Quando eu compilar Esse 3 vai sumir da primeira equação O 4 vira 3 E o 5 vira 4 Quer ver? Compilei Olha lá, ó O 3 sumiu O que era 4 virou 3 O que era 3 virou 4 Se eu não quero numerar Essa segunda equação também, Leide, ó Não quero numerar ela Não quero Vou no final aqui da segunda equação Barra No number Compila Desapareceu Só ficou numerada a última equação Ok Porque se eu colocar o asterisco Ele tira a numeração de tudo E eu não quero que tire de tudo Eu só quero que tire de 2 Ah, ok, professor Professor No caso aí Só no É que na raio que serve Vou colocar no number Ou nas outras também No ecna raio Só nele No ecna raio Só nele Porque o equation Como ele só pega uma equação Você não tem como alinhar 3, 4 ou 5 equações Como é o caso aqui do ecna raio Então no no number Quando você chegar aqui, Wagner E colocar aqui, ó O asterisco Ele resolve Quer ver, ó Onde tá aqui o 1 Ele vai apagar Quer ver? Eu coloquei só o asterisco, ó Só o asterisco Ele vai apagar o 1, ó Apagou o 1 Não numerou Se eu não quero, apago Se eu colocar o meu number aqui, ó Acho que não funciona, quer ver? Ó, funcionou, ó Também Funcionou também, ó Não numerou, tá vendo? Não numerou Se eu apagar, então No equation Tanto faz Ou você coloca o asterisco Ou coloca o no number Ó Barra no Barra Apagou, ó A numeração Tá Pronto, gente Acho que por hoje O professor Opa, deixa eu só Interromper aqui a gravação E aí Um O chão É É É